Existem mais de 300 obras paradas em Goiás. O dado é da CPI das obras paradas da Assembleia Legislativa. A intenção da CPI é apurar tudo isso que foi feito e tentar de alguma forma punir os responsáveis, além, é claro, de fazer um levantamento do valor real que é necessário para se concluir essas obras. A nível nacional, o número sobe para 14 mil construções inacabadas, somando 200 bilhões de reais. São obras de pequeno a grande porte que estão paradas por diversos motivos. Segundo um levantamento do Tribunal de Contas da União, os principais são falta de dinheiro, erros nos projetos e quando a construtora abandona a obra. Apenas 6% são por entraves no Judiciário ou Ministério Público. Ainda assim, sendo minoria, o Destrava Brasil vai contar com a ajuda dos três poderes para conseguir concluir as obras. Todos juntos, de mãos dadas, para construir solução por um problema gravíssimo, que é o problema das obras paradas. A obra parada não serve a ninguém. O programa Destrava Brasil foi lançado em Goiânia nesta segunda-feira e vai começar dando andamento em 56 obras de creches que não estão concluídas em 47 cidades do estado de Goiás. Ali sim, ele vai ter a vacinação correta, início da educação, mas também a alimentação mínima necessária para que ele tenha condições amanhã de poder assimilar a grade curricular que der repassada e possa ser competitivo no país. Todos aqui incluídos de um propósito, resolver de uma vez por todas esse grande problema de obras que se iniciam no país e que depois não tem sequência.